Pedimos desculpas amigo internauta, o gol do Leandrão foi registrado no intervalo aqui forçado Tivemos um intervalo forçado e o gol do Leandrão aconteceu durante o intervalo na interrupção da nossa transmissão Pedimos desculpas amigo internauta Não ter conseguido gravar o gol do Leandrão, porque na hora que aconteceu o gol do Leandrão a bateria acabou, tive que trocar a bateria Vamos lá, Costa Rica na frente, gol do Leandrão 28 e 33, o primeiro tempo está acabando Rubens Sousa Ivo Olha o Ivo, cruzou Dorival corta Robert Ganhou do Rui Cabeção O Rui Cabeção voltou no lugar do Rodrigo Vizente Um minuto para o fim da partida Leandrão chuta, corta e despega Ivo Ele puxou aí, Vizão Vizão, se liga que ele puxou Vitor, Vitor Essa bola tem que passar aí, já passei a bola minha Já dou a porta atrás, por favor Vamos ver como vai rolar O jogo vai acabando o primeiro tempo Falta aqui de minutos 29 e 47 agora Ô, vou pegar, são só um minutinho para acabar o jogo, eu te dou Eu tô te dou cinco depois, pode ser? Opa, você tem quanto aí? Não, beleza, pode ser, pode ser Ô, beleza Ô, beleza, meu querido Beleza Sanguimão Obrigado, cara Olha o jogo Pra fora Tá acabando o primeiro tempo 30 minutos e 23 Estamos nos acréscimos Caralho Dorival, Rui, Rui Tá acabando o primeiro tempo Acabou Fim do primeiro tempo 1 a 0 Costa Rica Pedimos desculpas por não ter registrado o gol do Leandrão Nós tivemos um pequeno probleminha aqui na bateria até acabado Mas daqui a pouco tem o segundo tempo e o bicho pega Voltamos depois do primeiro tempo